Estou aqui ao lado do comandante, Capitão Clever. Para vocês ouvintes aí da sua rádio Esperança, nós tivemos aí uma pessoa que acabou agredindo o seu filho menor de idade e acabou danificando também a viatura. Como é que foi essa ocorrência, hein, Capitão? Essa ocorrência, então, ela deu-se da data do 2 para o dia 3 de agosto de 2017. A natureza inicial dela, por solicitação, foi de violência doméstica. Posteriormente, infelizmente, acabou degringolando para dano, desacato, desobediência, lesão corporal e ameaça. Os policiais, então, como eu relatei, deslocaram para verificar a situação de violência doméstica e o autor, ele teria ameaçado a esposa de morte. Inclusive, estaria, segundo ela, portando uma arma de fogo, do tipo revólver, além de ter agredido aí de forma violenta a filha de 8 meses de idade. No local, então, a viatura contatou aí com a vítima, com a senhora e com a solicitante, que seria a solicitante. Ela confirmou, o irmão da mesma também acabou confirmando e o autor acabou fugindo aí, pulou alguns muros do fundo da residência, deslocando-se pela rua. A viatura, então, ela tentou fazer um cerco, né, patrulhamento e acabou localizando aí esse autor. Foi dado voz de abordagem, ele desobedeceu a ordem policial, se recusou, inclusive, a ser revistado. Os policiais aí, infelizmente, tiveram que fazer o uso de força física para conter o autor que tentava fugir. Mesmo aí depois de algemado, ele ainda ficou desacatando os policiais, dando chutes na viatura, cabeçadas no camburão. Mas ele acabou, de nada adiantou, ele acabou sendo conduzido na delegacia, conduzido primeiramente aí ao posto de saúde, né, uma vez que ele teve lesões e se machucou. Foi entregue e autuado em flagrante delito aí pela situação da violência doméstica. Acabou ficando preso aí o cidadão. Bem, capitão, quando a pessoa aí acaba danificando essa viatura, como que é, cobrado dessa pessoa ou não? Como é que fica em relação também à viatura? É da mesma forma aí quando o cidadão, ele danifica um orelhão, um telefone público, um poste de iluminação. Ele é encaminhado, desidentificado e autuado aí por dano ao patrimônio público. Ele está danificando, né, ou tentando danificar, um bem que é comprado com o dinheiro dos impostos do cidadão, da sociedade mesmo. Então, se ele quebra um orelhão, quebra um poste, danifica uma viatura ou quebra algum, qualquer, um vidro de posto de saúde, ele nada mais está fazendo do que danificando um bem que é pago pelos impostos do cidadão para reverter em benefício dele mesmo. E, posteriormente, aí o Estado aciona essa pessoa no intuito aí de cobrar os danos aí, além dele responder criminalmente, para ressar-se-los. Muito bem, diretamente aqui na 4ª Companhia para a Rádio Esperança, repórter Hélio Corrute. Rádio Esperança Rádio Esperança